O João subscreveu um tarifário de mensagens de texto de telemóvel, com mais três membros da sua família. Em cada mês, o conjunto dos quatro telefones lá de casa podem enviar no máximo um total de 500 mensagens de texto. Portanto, os quatro telemóveis têm um limite máximo de 500 mensagens por mês. No fim deste mês, o João tinha enviado mais 25 mensagens do que a sua irmã mais velha. Vamos sublinhar isto com cores diferentes. Portanto, no final do mês, o João enviou mais 25 mensagens do que a sua irmã mais velha. Menos 50 do que a irmã mais nova. E mais 125 do que a sua mãe. O problema que temos que resolver é quantas mensagens poderá o João ter enviado, sabendo que todos eles juntos não ultrapassaram o limite de 500 mensagens mensais. Vamos agora definir algumas variáveis. Digamos que M, V... Bom, vamos pôr só o V. V é a irmã mais velha. Portanto, V é o número de mensagens da irmã mais velha. Digamos que N é igual ao número de mensagens da irmã mais nova. Logo, o M é igual ao número de mensagens enviadas pela mãe. Por fim, vamos usar o J para o número de mensagens enviadas pelo João. Então, J é igual ao número de mensagens enviadas pelo João. O número total de mensagens enviadas pelos quatro, nós sabemos que não pode ser maior do que 500. Portanto, temos o número de mensagens do João, mais o da irmã mais velha, mais o da irmã mais nova e mais o da sua mãe. A totalidade tem de ser menor ou igual a 500 mensagens. Os quatro telemóveis não podem fazer mais do que 500 mensagens, porque este é o tarifário que eles subscreveram. Agora, como podemos representar cada conjunto de mensagens enviadas em função do número de mensagens de texto que o João enviou? Não esquecer, muito importante, em função do número de mensagens de texto que o João enviou. Bem, temos muita informação para trabalhar. Nesta primeira frase, o João enviou mais 25 mensagens do que a sua irmã mais velha. Portanto, J é igual a 25 mais o número de mensagens da sua irmã mais velha, que é o V. Também sabemos que o João enviou menos 50 mensagens do que a sua irmã mais nova. Portanto, o J é também igual a N, que é da sua irmã mais nova, menos 50. Certo? Ou seja, o João enviou menos 50 mensagens do que a irmã mais nova. Finalmente, sabemos também que o João enviou mais 125 mensagens do que a mãe. Assim, J é igual a M, que é da mãe, mais 125. Agora, queremos escrever todas essas equações em função de J. Muito importante, em função de J. Pois queremos saber quantas mensagens poderia o João ter enviado. Vamos então resolver cada uma delas em função de J. O V em função de J, J de João. O N em função de J, o M em função de J de João. E, de seguida, podemos substituir aqui. Então, se J é igual a 25 mais V, se subtrairmos 25 a ambos os lados desta equação, obtemos J menos 25, igual a V. Se subtrairmos 25 a ambos os lados, ficamos com este resultado. Agora, o N. Se somarmos 50 a ambos os lados desta equação, teremos J mais 50, que é igual ao número de mensagens de texto que a sua irmã mais nova enviou. Adicionamos 50 ao primeiro membro porque estava a subtrair no segundo membro. Por último, temos de subtrair 125 ao primeiro membro desta equação porque estava a somar no segundo membro. Vou desviar um pouco o ecrã. Se subtrairmos 125 no primeiro membro, teremos J menos 125, que é igual ao número de mensagens de texto enviadas pela mãe do João. Podíamos ter ido diretamente para aqui. Observem esta primeira frase. O João enviou mais 25 mensagens do que a irmã mais velha. Se pegarmos o número de mensagens de texto que o João enviou e subtrairmos 25, obteremos o número de mensagens enviadas pela irmã mais velha, que é o V. Do mesmo modo, sabendo que ele enviou menos 50 mensagens do que a irmã mais nova, se pegarmos o número de mensagens que ele enviou e somarmos mais 50, teremos o número de mensagens que a irmã mais nova enviou. E, por fim, sabendo que o João enviou mais 125 mensagens do que a sua mãe, se formos ao número de mensagens do João e subtrairmos 125, obtemos a quantidade de mensagens que a mãe enviou. Assim, podemos substituir cada uma destas variáveis na inocuação original. Temos as mensagens do João mais as mensagens da irmã mais velha. Sabemos que V é o mesmo que as mensagens do João menos 25. Portanto, escrevemos J menos 25. De seguida, adicionamos as mensagens enviadas pela irmã mais nova, que é o número das mensagens do João mais 50. Portanto, mais J mais 50. Depois, não podemos esquecer, temos as mensagens da mãe, mas estas são apenas as mensagens do João menos 125. Portanto, mais J menos 125. Tudo isto terá de ser, não esquecer, menor ou igual a 500, que é o limite máximo do tarifário que esta família subscreveu. Portanto, vamos adicionar primeiro os J. Temos 1, 2, 3, 4. 4 J. Agora, vamos acrescentar as constantes. Temos menos 25 mais 50, que dá 25. Depois, temos 25 menos 125, que dá menos 100. Deste modo, 4 J menos 100, e acabei de acrescentar todos os termos constantes, têm de ser menor ou igual a 500. Esta é uma inocuação muito simples. Como o 100 está a subtrair no primeiro membro, quando passa para o outro lado, vai passar a somar no segundo membro. Ao fazermos isto, ficamos com 4 J menor ou igual a 600. Agora, só nos falta dividir ambos os lados por 4. Não temos de nos preocupar com o sinal de desigualdade, pois 4 é um número positivo. Ficamos com J menor ou igual a 150. Ou seja, o problema está resolvido. Sabemos, então, que o João enviou um número de mensagens igual ou menor do que 150 no mês indicado. E assim conseguiu garantir o cumprimento de todos os pressupostos e ficar naquele limite das 500 mensagens do tarifário que subscreveu. E assim, vamos lá. Obrigado.